Fala, galera! Este é mais um Fast News no canal do Motorsport.com. E o assunto de hoje é a sábia justa e as consequências das polêmicas declarações de Nelson Piquet durante a participação dele na cobertura da Fórmula 1 na Band durante o fim de semana. Nossa equipe apurou como as declarações do Nelson, bem como a resposta da Globo, respingaram internamente nos dois grupos. Eu vou explicar isso tudinho, mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, dar like nos nossos vídeos e ativar as notificações para sempre ficar por dentro de todo o nosso conteúdo aqui. O que Nelson Piquet tem de talento também tem de polêmico. Um dos convidados de honra da cobertura da Band na Fórmula 1 antes do GP do Bahrein, o nosso tricampeão mundial deixou todos no estúdio constrangidos ao citar a Rede Globo como o globo lixo, no momento em que parabenizou a emissora pela nova atração. Assim que Nelson falou sobre a antiga detentora dos direitos de transmissão da Fórmula 1, deu para ver que todos ali no estúdio, na maioria ex-globo, ficaram constrangidos, jamais prevendo que ele falaria isso. Mas a internet não perdoou, vocês sabem como é. Com vários vídeos postados justamente pegando o trecho da polêmica frase. Mais tarde, até a própria Band retirou o conteúdo que tinha parte dessa declaração em seus domínios. Além de Nelson Piquet, algumas cutucadas pelos próprios profissionais da Band também foram ouvidas durante a cobertura da Fórmula 1 na Nova Casa, como por exemplo a frase Isso a Band mostra, pelo Sérgio Maurício. E foi uma clara referência à frase que diz respeito à Globo e que depois até virou o nome de quadro no Fantástico. A resposta da Globo, mas utilizando um quadro de humor, foi por meio do Sport TV, com o programa Tá Na Área. Nele, um quadro chamado Fórmula 1 em 1 minuto, apresentado por Tocilo Neto, ironizou Nelson e Nelsinho Piquet, além de dizer que não havia assistido a corrida, antes de ser cortado pela vinheta que anunciava os comerciais. Bom, voltando ao caso de Nelson Piquet, a Band, de maneira oficial, fez um comunicado dizendo que nem tudo o que o entrevistado fala é também a opinião institucional da empresa e reconheceu a qualidade técnica e jornalística da Globo em 40 anos de cobertura da Fórmula 1. O que dá para acreditar, já que boa parte do novo elenco da Band na cobertura da Fórmula 1 vem justamente da Globo. E pelo que a equipe do Motorsport.com apurou, as pessoas envolvidas com a Fórmula 1 na Band não gostaram de toda essa polêmica, porque essa declaração acabou dividindo as atenções, concorrendo com o próprio trabalho dos profissionais da emissora. Também apurado pelo Motorsport.com, o quadro do Tá Na Área também o pegou muito bem internamente, já que muitos ali acharam sentido e até mesmo sem graça, ao tirar o salvo da Band e zombando na Fórmula 1. Outra apuração da equipe do Motorsport.com é que internamente a Band avaliou que essa história toda com a Globo tenha passado um pouco do ponto e que a ideia principal é que a partir de agora isso será exorcizado, sem qualquer tipo de imensão ou transmissora. Até porque, como já dito aqui, boa parte dos profissionais que estão na Band também fizeram parte da Globo. Mas e aí, o que você achou dessa polêmica toda? Deixe a sua opinião aqui na nossa área de comentários e se você gostou da cobertura da Band e se você riu do quadro do Tá Na Área e do Sport TV ou o que você espera ver nas próximas corridas. Eu vou ficando por aqui e nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!